Chegou aquela hora, a hora da gente poder tirar as toxinas e aliviar um pouquinho o estresse do dia a dia. É, sabe por quê? Porque agora é a hora de você embarcar comigo no ônibus mais querido e animado do planeta. É ele, o ônibus do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa, é o ônibus do Alerta. Muito bem, vamos aqui, o nosso ônibus do Alerta. Atenção, é o Jamerson que tá lá. Jamerson, então, abre a porta do nosso ônibus do Alerta, o Jamerson, isso, abriu a porta do nosso ônibus do Alerta. Vamos ver quem mandou fotos pra sair do nosso ônibus do Alerta. Quem é? O Daniel Batista, bem-vindo, Daniel Batista, essa viagem gostosa. A Solange e a Cecília também, essa dupla linda, vai embarcar comigo. Olha aí os meninos aí, a equipe lá do estacionamento do mercado da produção, turma da melhor qualidade, o quinteto fantástico. Lá, valeu, meninos! Olha, a dona Valdeires vai de onça hoje, muito bem, arranhando o povo. Bem pra vocês, dona Valdeires. Wilson, vamos que vamos que hoje é sexta-feira. Vamos, Neide, entrar no ônibus do Alerta, Neide. Quem mais aí? A Adriana Santos também vai viajar comigo também no ônibus do Alerta. Dona Josefa também vai viajar comigo. Muito bem, um beijo pra senhora, dona Josefa Jesus. Te amo e amo a senhora também, viu? Muito bem, foi a última, dona Josefa. Atenção, Jamerson, vamos fechar a porta do nosso ônibus do Alerta. Entrou todo mundo, fechou a porta. Muito bem. Olha, quem mandou a música de Ida foi a dona Maria da Conceição dos Santos. E a música que ela escolheu foi Man at Work, da banda Down Under. É isso? Vai, rebenta, vai! Hoje é sexta, hein? Eu não vou nem cantar, hein? Aninha, você dançava essa, Aninha? Hein, Aninha? Aninha, era assim, Aninha, ó. Hein? Aninha, no triunfo era como, Aninha? Assim, era? Dança, galera. Aninha, era assim, ó. Aninha, era assim, no triunfo, ó. Hein? Vai no chameco do povo, hein? Ó. Hein, Aninha? Aninha, no ônibus aqui, ó. Aô, potência! Foi lá. Foi no puxinho ali. Chegou. Hein, Aninha? Chegou, Aninha. Chegou, Aninha, Aninha, agora. Vou vir aqui. Aninha, quero ver agora. Aqui, ó. O que é redondo. Quero ver pra cá agora. Eu vou voltar pra cá. Olha ele agora, sem saber por onde vai. E agora eu vou pegar o Zeca aqui, quer ver? Ele que é aqui agora. Vou pegar agora aqui. E aí, bom, eu peguei. Hoje é sexta-feira. Foi correndo, tá doido aqui dentro. Eu vou entrar aqui agora. Aninha, Aninha. Ele tá louco aqui, né? Vem viajar agora. Aninha. Cheguei. Eu tô aqui, eu tô aqui. Quer ver que você é problemaito mesmo. Me deixa que hoje eu tô sem tomar meu remédio. Rapaz, o Jefferson e o Zeca rodaram de zero também. Oi? Eu senti um em peso assistindo o Fica Lento. Obrigado, Jacintinho, pela audiência. O povo do Feitosa tá assistindo o Fica Lento. Beijo, pessoal do Feitosa. Beijo, obrigado. Tá bom, né, seu Juca? Cadê? Deixa eu ver. Ele vai não. Pronto, foi. Aninha, qual era o percurso que você fazia aqui, Laninha? Hein? Que pegava ali e ia roubar a pitomba do Armando. Cadê? Deixa eu ver. Aninha saia do centro. Aninha, você saia da Praça do Pirulito, hein? Tudo a ver, né, Aninha? Praça do Pirulito até a rotatória do Bilbo. Ô, Aninha, por que que você pegava... As pessoas estavam ali vendendo. Se ligou ela, amendoinha, você ia disfarçando e dizia assim... Eita, um acidente. Aí o coitado do vendedor olhava pra cá, você enchia a mão, botava dentro da bolsa. Você fazia isso, Aninha? Roubava as pessoas. Isso é roubo. É difícil você, viu? Eu vou entregar você, viu? Pessoal aí com juros. Muito bem. Aí saia... É, tu caiu. Aí saia chupando, se ligou ela, pitomba, aquelas coisas tudinhas até a rotatória do Benito do Bento, 54 minutos, 22 km de velocidade de trânsito médio. Da rotatória daqui do Bilbo até o terminal, 9 minutos, 17 km de velocidade de trânsito médio. Somado os dois corredores, do centro pro Bilbo, pela Via Expressa, uma hora e três minutos. Aninha chegava já sem jantar, porque já tinha comido tudo que tinha levado dos comerciantes, tudinho, enganando eles. Muito bem. Aninha... Ai... A música da volta, quem escolheu foi a dona Amara Bandeira, irmã do Amaro Bandeira, não é? Ela escolheu de Paul Young. É... A música da volta, quem escolheu foi a dona Amara Bandeira, não é? E aí